Pois é, galera, vocês que acompanharam o Sub-17, placar final, Coimbra 6 e Sub-1. Já vê esse placar em algum lugar, hein? Acompanha aí os gols comigo. E o Eric? Nicola saiu, ficou só o Eric. Eric pode assungar se um gol na grande área bateu, sobrou, olha o Coimbra bateu! Tem, 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 tem Coimbra chegou chegando Coimbra 1 E sub, nada E sub Gisele Prates pra cima Coimbra Gisele Prates na torcida pelo meu filho Daniel Prates Camisa 7 Bola a ser assungada pelo time do Coimbra Todo time do E sub é atrás da linha da bola Vai assungar na grande área, bateu Olha o Vinicius, soltou o goleirão, bateu Tem, 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 tem Tem, 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 tem Gol Do Danadinho Do Terrível Do Cruel Do B Do Bernardo É a primeira que o Bernardo sobe E o que ele fez na subida Subiu, conferiu E é gol, é 2 Coimbra Nada e sub Ajustado e lance difícil Elizabeth Já tinha falado, né Vamos meus meninos do E sub Japa Se o Dumbinho entrar, tem gol Dumbinho entrar, tem gol Olha o Coimbra Chegando na grande area Batida Tem, 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 tem Gol! Do Danadinho, do Terrível, do Cruel, Nicolás! Camisa 11 Agora, Coimbra 2 e Sub nada É o Sub 17 Dando um couro no E-Sub aqui em Contagem Chega no pezinho Salvador lá o Iago De novo Vai chegando mais uma vez o Coimbra Brian, Brian aqui pelo lado esquerdo Com o Kaique, Kaique vai correr, correu Correu, quase que o Kaique Dá um carrinho Repórter fotográfico ali Pois é galera, estamos nos aproximando Dos 19 minutos desse segundo tempo Vai dando o Coimbra Com ela Brian Brian, olha a batida de longe do Kaique Pode bater, não bateu Kaique de novo, tá na grande área, bateu, tirou Tem, 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 tem Tem, 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 tem Gol Do Danadinho Do terrível Do cruel Do Kaique 4x0 para o Coimbra O Sub 17 do Coimbra Vai colocando 4x0 no E-Sub Tomou uma trombada ali Sentiu um pouquinho Minha tia falar isso aí de escadeira Bernardo Bernardo de novo Bernardo Lá pelo lado direito O time do Coimbra vai No três dedos Vai no embalo Do França Vem França Mendes Mendes, o carequinha Mendes Assungou na grande área Kaique Olha o Kaique Bateu Tem, 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 tem. Gol. E um golaço do Danadinho, do Terrível, do Bom de Bola, Kaique, deixando seu terceiro. Hat-trick, Kaique. Agora Coimbra, cinco e sub, nada. Gobi, Gobi, dá um tapinha mais à frente Vai chegar, olha o Léo chegando, tá na grande área Pênalti Léo Lucas sofre pênalti Pênalti para o time do Coimbra Vamos ver quem vai encarar o Gustavo, hein? Quem tá com a bola, deixa eu ver se é o Kaique É o Kaique? Kaique pode chegar ao seu quarto gol nesse jogo Kaique Kaique vai ajeitando a bola Ele contra o Gustavo, Gustavo contra o Kaique Kaique Juizão vai conversando, dá um amarelo lá pro camisa 4 que é o Iago Camisa e a torcida vai ensaiando aí a batida do Kaique Kaique já tem 3 no jogo, tá 5 a 0 pro Coimbra Kaique quer o quarto Kaique quer o quarto A galera incentiva O árbitro Orienta o Bandeirinha Manda o Bandeirinha observar ali Se vai ter invasão ou não Kaique Kaique Passinho pra trás Agora sim Avançou Recuou Correu, bateu Tem, 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 tem Gol KKKKKK Terrível do Ike Danadinho Cruel, Kaique, número 15 Seu quarto gol Agora Coimbra, 6 E sub, nada Estamos chegando aí aos 39 Batida, fica na barreira Estamos chegando aos 39 minutos Desse segundo tempo Recupera o time do E-Sub, vem embora E-Sub, vai driblando, vai levando, passou do primeiro Passou do segundo, passou do terceiro, passou do quarto, passou do quinto Pode pintar um golaço Tem, 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 tem Tem, 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 tem Gol Um golaço do camisa 13 Do time Do E-Sub, ele passou de um Passou de dois Passou de três E foi conduzindo a bola Até que Não tinha mais pra ninguém E ele empurrou A bola para as Redes É o camisa 13 É o Léo Castro Fez um golaço O camisa 13 Do E-Sub Léo Castro Um lindo gol, viu Pelada no bairro Saudade Tem 35 anos O pai dele joga conosco Ele vai sair Olha a batida lá na frente Seis a um Já vê esse placar em algum lugar, viu Olha o time do Do Coimbra Coimbra tenta lá na frente Mendes Olha o Mendes Mendes Olha a batida na grande área Olha o Kaique Olha o Kaique Passou do primeiro Passou do segundo Consegue evitar Saída Por elevação Pode ser um golaço Também Se ele faz esse gol Ele podia ir embora Porque ele não precisava Fazer mais nada Nesse jogo Que que é isso Menino Kaique Que jogadaça Do Kaique, viu Tá sentindo o Kaique Juizão Apita o final Acaba o jogo Seis para o Coimbra Um para o time Do E-Sub Kaique fez quatro gols Bernardo fez um gol E ficou de seis a um E o Léo descontou Para o time do E-Sub Jogou muito Deixa eu pedir uma opinião aqui Túlio, sua opinião Quem foi o melhor em campo? Brian Melhor Brian Kaique Melhor Kaique aqui Eu também vou de Kaique Vou aproveitar que ela falou Kaique E vou na opinião Kaique O melhor em campo Jogou muita bola Aqui hoje O Kaique Além de ter feito Quatro gols, né?